Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Thiago e sejam bem-vindos a mais um episódio do Film Station. Hoje eu vou falar pra vocês sobre Royalty Free Music. Solta a vinheta aí, vambora. Bom, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de convidar a todos vocês a se inscrever no meu canal, dar um tapa aqui na minha mão pra vocês sempre poderem saber quando eu posto vídeo novo. Vocês também podem me seguir no Twitter, arroba Film Station 123. Então, o meu último vídeo foi falar como a música pode te influenciar na sua percepção de um vídeo. Então, hoje eu vou te mostrar como conseguir música de graça pra você poder usar nos seus vídeos e ainda poder monetizar eles. Essa categoria de música que você pode usar de graça e pode monetizar seus vídeos se chama Royalty Free Music. Na verdade, Royalty Free só quer dizer que não tem royalty. E você tem que conseguir as Royalty Free, ou seja, as músicas com Royalty Free, só que de graça ainda por sempre, porque tem algumas músicas com Royalty Free que você tem que pagar. O primeiro site se chama Incompetech e é um site muito utilizado na internet. Se você for ver, muitos dos youtubers que você gosta devem usar esse site pra algum tipo de vídeo. Esse site é muito interessante porque você pode selecionar a música por gênero ou até por sensação. Ou seja, tipo, eu quero uma música meio épica. Eu quero uma música mais, tipo, sei lá, por sensação mesmo. E é interessante ver porque a biblioteca deles é muito grande. Ou seja, você tem muito conteúdo que você pode achar e pode ser que até você encontre alguma coisa que você goste bastante. O segundo site vem de um cara chamado Josh Woodward. Ele é um cara muito talentoso e ele adora música um pouquinho mais acústica. O nome do site é joshwoodward.com, né, como o nome dele. E ele tem uma coisa muito interessante. Ele separa a música instrumental da música falada. O terceiro site, que normalmente as pessoas não pensam, é o SoundCloud. Se você botar Royalty Free Music no SoundCloud, você provavelmente vai encontrar várias músicas e de muita qualidade. Eu já encontrei muita música boa lá, só que nunca tive a oportunidade de usar. O quarto site é freemusicarchives.org. É um site muito interessante se você for realmente alguém que não queira usar isso aí pra uma grande produção. Porque eles têm várias sessões com limite de produção. Ou seja, se eu tenho uma produção de tantos a tantos dólares sendo utilizado, ou você vai ter que pagar, ou você não pode usar certas músicas. Então, se você tá sendo assim, tipo, só pra fazer vídeo na internet, você tá ótimo e você não vai precisar pagar nada. A quinta opção é YouTube Music Library. Ela é muito boa. Realmente, pra mim, é minha preferida e eu, hoje em dia, só uso ela pra fazer meus vídeos. E ela tem uma ótima biblioteca com vários gêneros diferentes. Ou seja, você com certeza vai achar alguma coisa que você vai gostar. O negócio do YouTube Audio Library é que é meio difícil de encontrar a música certinha. Porque o jeito que eles fazem com que você procure a música é meio estranho. Você só pode selecionar uma coisa de uma vez só. Você não pode botar, tipo, eu quero uma música épica com piano, sabe, instrumental. Você não tem a opção de escolher certinho. Você vai numa coisa mais ampla. Então, isso eu não gosto muito. Mas, se não, todo o resto é ótimo. Se você quiser utilizar uma música, vários artistas, eles pedem pra que você bote na descrição O nome deles, o site e o que eu acho, na verdade, bem tranquilo. Porque eles estão te dando a música de graça e você tá usando música. E você ainda tá monetizando. Você só tá botando o nome do cara ali na descrição. Então, se você for ver na minha descrição de alguns vídeos do Secret Spots, vai ter o nome do cara. E eu achei super tranquilo isso. É só ver direitinho e botar certinho pra que não dê nenhum problema. Bom, é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, dê um like aqui embaixo. Se inscrevam no canal. E fiquem esperando porque segunda-feira tem vídeo novo no canal. Três vídeos por semana. Tô conseguindo manter com isso. E espero que vocês tenham gostado. Por favor, também sugestões aqui embaixo. Porque, sabe, com tanto vídeo eu não vou saber direito o que fazer. Então é isso, galera. Valeu, tchau, bom. Tchau, tchau, tchau.